Fala pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre criptomoeda, enquanto a gente está nesse processo de migração do portal Tepalex vou colocar aqui, todo dia colocar pelo menos um videozinho aqui sobre análise gráfica das criptomoedas vai ter muita coisa ainda nesse canal aqui, a gente vai ter uma análise mais macro, uma análise de projetos vai ser um negócio bem bacana, bem completo, só deixa a gente estruturar tudo direitinho para a gente começar com o pé direito mas enquanto isso eu vou falar um pouquinho sobre algumas criptomoedas que eu considero que estão graficamente interessantes ou que tem bastante peso no mundo das criptomoedas, obviamente começando com o Bitcoin então vamos conversar um pouquinho sobre o Bitcoin, ele vem de uma perna de alta muito forte a partir do momento que ele fez essa puxada aqui, praticamente sem correção, precisa descansar não tem o que fazer, saiu da região dos 40 mil dólares para trabalhar na região dos 67 mil renovando uma máxima histórica, então isso realmente foi bem relevante para o Bitcoin agora ele vem fazendo uma correção meio que quase de lado, uma correção quase de lado que a gente vê no Bitcoin qualquer rompimento dessa máxima aqui que a gente está vendo, existe uma expectativa de pensar num pivô de alta renovação de máxima histórica, até o final do ano tem muito chão ainda, muita gente acredita que até o final do ano temos uma corrida dos touros nas criptomoedas, então a expectativa é essa, tá bom meus amigos? a tendência é rompimento de máximos e da continuidade, está respirando pelo fato de ser necessário, gráfico semanal você vê que estava muito esticado já, três semanas andando de lado, esperando a média chegar no preço para dar uma puxada para cima e renovar sua máxima histórica, isso é o que eu consigo visualizar aqui no Bitcoin não vejo venda no Bitcoin, assim uma venda entrar vendida em Bitcoin, para mim existe a expectativa de continuar sua tendência principalmente se renovar essa topinha anterior aqui nos 64.300 dólares Ethereum também fez o rompimento da sua máxima histórica na região dos 4.300, 4.400 dólares e agora está fazendo uma correção, correção saudável, faz esse puxadinho aqui, corrige se romper a máxima do de ontem já é uma possível entrada em Ethereum com stop na região da mínima dessa movimentação se não romper sua máxima e mantiver ainda acima da média de 9, só descer o gatilho aí, tá? então Ethereum tem uma possibilidade de compra aí, está nas suas máximas, né? numa super tendência respeitando média de 9, então se romper a máxima aí dos 4.615 existe uma expectativa de continuação desse movimento, semanal de Ethereum já está pivoteando para cima depois de ativar um cup handle, né? vende um puxadão, corrige, tenta romper a máxima, não consegue ele faz a alça da xícara e faz o rompimento, então por enquanto está nesse processo de continuação de tendência no gráfico semanal também, muito tranquilo o movimento vamos falar de Cardano aqui agora Cardano não vejo muita coisa ainda não, tá? ele está corrigindo, né? no gráfico diário está corrigindo bastante tocou aí na média de 200, está tentando se segurar numa região de suporte 1.85, 1.88, uma região de suporte topo anterior com os fundos anteriores aqui no curto prazo, tá? se não perder 1.88, fica de olho, qualquer rompimento de máximas de topos anteriores pode dar um gatilho aí de entrada de força compradora já no gráfico mensal da Cardano está corrigindo para a média de 9, tá? é necessário, depois de um puxadão ele está fazendo uma correção aí, tá bom? lembrando que sua máxima histórica é atual, né? dos últimos meses 3 dólares e 10 centavos, beleza? moeda da Binance, BNB, continua sua tendência de alta, não tem entrada agora, tá? a última entrada foi até a partir das 9 horas da noite de hoje, né? onde ele fez o rompimento dessas máximas aqui e deu continuidade foi uma entrada um pouco mais agressiva a menos agressiva, a última menos agressiva foi a correção para a média de 9 aqui na região dos 535 e a melhor foi o pullback na LTB rompida do triângulo e para a média de 21 períodos ou seja, nessa regiãozinha aqui de preço onde ele rompeu essa LTB do triângulo veio fazer o pullback aqui a partir do momento que ele toca aqui nessa região deixa um PC de compra com pullback foi o melhor ponto de entrada, tá? expectativa aí é 700 dólares, né? máxima histórica se vai chegar lá, eu não sei precisa gerenciar risco, tá, pessoal? aqui a gente está olhando o gráfico de forma mais especulativa não olhando um projeto em si para você carregar tá bom? Solana, já foi a operação também a gente analisou Solana aqui desde o... inicialmente nesse nove... inicialmente não, né? inicialmente no rompimento desse triângulo rompimento dessa região de máxima, 770 dólares depois fez uma correção entre 185 e 190 dólares a gente viu uma possibilidade de entrada e é oficial pelo gráfico diário foi em 200 dólares já está trabalhando chegou a bater 250 dólares e está iniciando uma correção, tá? então fica de olho se você não comprou Solana nesse momento existe a expectativa se somente se ele vier testar essa região dos 220 para tentar pivotear para cima aqui é um movimento interessante, né? segurou, testou a média de nove períodos com uma região de suporte agora e deixou um candle interessante de compra fica aí na... fica a dica aí para tentar pegar esse movimento, tá? está bem interessante é... temos aqui DOT também rompendo sua máxima histórica já já rompeu a máxima histórica DOT, né? puxadão, olha que coisa linda, né? um powerzinho interessante e deu... deu... deu liga, né? agora tem que esperar uma correção também assim mesmo com Solana assim como Solana precisa fazer esse tipo de correção para dar continuidade para mim está um levemente esticado ainda para fazer uma entrada de forma especulativa tá legal? vamos ver o semanal aqui de DOT, como é que está? o semanal de DOT foi lindo, né? correção para média de nove períodos ativou a compra olha só que coisinha linda próximo dessa máxima histórica chegou a subir 65% em cinco semanas, né? então bem interessante mas agora não tem entrada não tem que esperar assim como Solana, tá? Sushi testou mais uma vez a região de LTB do triângulo e não conseguiu romper, gente então a única entrada que temos aqui agora de forma mais saudável é rompimento da máxima do topo que ele está deixando aqui então se Sushi congestionar aqui e decidir romper essa região é possível entrar interessante com o stop na região dos 11 11 dólares e 80 centavos para baixo, tá? então se entenda que tem um risco aí de 13 dólares e 40 centavos até 11 dólares e 80 centavos mas existe a expectativa de rompimento de máxima e testar até a máxima histórica que a gente está vendo aqui, né? o objetivo seria na região dos 22 é um alvo bem longo por isso que o stop também é um stop bem salgadinho, tá? seria interessante se colocar abaixo dos 11 dólares e 80 centavos o stop, que é a região central da congestão do triângulo aí no curto prazo, tá bom? Sushi está bonitinho a Vax a Vax testou máxima histórica, tá? testou sua máxima histórica e não conseguiu passar então vamos ver o que ele vai fazer aqui porque pode ser, tá pessoal? pode ser que ele esteja, né? fazendo essa puxada aqui depois vem fazer um fundo e se deixar um fundinho aqui é tipo um cup and handlezinho ou seja, independente de ser um cup and handle ou não não dá pra comprar agora na sua máxima histórica principalmente com esse handle aqui que está negando, né? esse movimento então o que a gente tem que esperar aqui é uma correção pré-rompimento, tá? se vier a corrigir testar a média de 9 períodos com o topo anterior e resistir nessa região deixar um handle comprador fica interessante você pensar numa correção pré-rompimento e pegar aqui nesse movimento, tá? lembrando faz parcial de risco também tá? não esquece não testou aqui a máxima histórica está brigando está muito interessante a VAX no gráfico diário, né? por mais que esteja meio lateral existe uma possibilidade de correção pré-rompimento beleza? a VAX no semanal dá aquela correção linda pra média de 9 e está tentando pivotear pra cima também que está bem bonito então, ou seja os tempos de gráficos estão alinhados, né? a XS aí, né? uma Game Coin muito famosa mais famosa de todas está aí trabalhando num Power Breakout tá beleza? já até ativou esse Power Breakout aí, né? mas ainda não andou está quase no seu ponto de entrada está levemente positivo essa movimentação vou fechar aqui as coisas, né? porque não dá, né? cara, a gente tenta fazer um vídeo mais longo mas o pessoal não... é muita gente mandando mensagem então a XS está nas suas máximas mas está trabalhando de forma como se fosse um Power Breakout pra dar continuidade nessa movimentação, tá? saiu uma atualização lá no sistema deles enfim teve uma aceitação interessante mas ainda não deu um puxadão óbvio ainda está no 150 dólares né, pessoal? se for pensar aqui no meio do ano a gente tinha vamos dizer assim no meio do ano não, desculpa no final do ano passado ela custava 13 centavos 10 centavos foi quando ela foi lançada essa moeda vamos falar que no início do ano no início desse ano ela custava 50 centavos de dólar agora trabalhando 150 é um upside muito bom não estou nem falando da mínima não mas estou falando assim início desse ano janeiro ser 50 dólares em média que trabalhou aqui então se você for pegar existe uma valorização no ano de 28 mil por cento tá? então gente óbvio que existe um momento que a moeda tem que precisar descansar no gráfico semanal é um Power Breakout pra média de nove tá? a gente não sabe qual é o objetivo qual seria o ponto máximo onde seria uma região de mudança de tendência nessas moedas são moedas que não conhecem o que é tendência de baixa praticamente então vamos ver cara a tendência é a continuação dessa tendência de alta se você quer tentar buscar uma compra aqui ou já comprou nessa região entenda que seu risco aí é na base de 25% 27% em média tá? então existe um risco bem alto então saiba que tem que saber gerenciar o risco pra trabalhar também no mercado especulativo de criptomoeda vamos falar de Harmony aqui Harmony já rompeu sua máxima histórica fez o cup e rendo e agora está fazendo uma correção pra média de 21 períodos tá? quem não pegou ainda existe uma expectativa de dar uma melhorada gráfica se romper essa região aqui dos 3 dos 32 centavos beleza? então 32 centavos é uma região interessante pra uma possível entrada em Harmony na One a gente já conhece e analisa também o tempinho então fica de olho nessa região beleza? vai estar rompendo o máximo de vários dias aqui pode dar continuidade nesse movimento lembrando que o estoque vai ficar na região também 2,27 centavos 0,266 então fica aí a dica também da Harmony Phantom temos aí uma correção pra média de 21 depois de romper sua máxima histórica também bem bonitinho mesma coisa que a Harmony também existe expectativa de continuação de movimentação da Phantom Fetch também quem gosta está no movimento interessante tentando romper uma máxima histórica está testando a máxima histórica rompida pra buscar a máxima que foi criada nos últimos dias em setembro desse ano então na região dos 1,17 centavos 20 centavos há um momento aqui correção pré-rompimento de uma congestão de uma região de resistência quem quiser pegar no rompimento da máxima desses últimos dois dias está liberado eu vou fechar com Shiba deixando um PC de compra depois de uma puxada muito forte corrigiu de forma também forte e está deixando um PC quem acredita ainda na movimentação de Shiba de forma interessante está aí lembrando que o stop da Shiba é na região de 20% no momento então se fecha o candle da Shiba assim em rompe a sua máxima existe expectativa de continuação dessa tendência vamos acompanhar puxou muito forte natural fazer uma correção lembrando teve uma puxada muito forte aqui de 285% vamos ver como é que ficou a questão de Fibonacci aqui de toda essa puxada de 285% olha está trabalhando exatamente em cima da região de 61.8 junto com a média de 21 períodos beleza quem gosta quem quer pegar a Shiba está aí é o momento é o ponto de correção para a média de 21 períodos então é isso meus amigos um grande abraço agradeço o acesso a gente vai começar a gente está tudo direitinho mas está aí o primeiro vídeo dessa linha de criptomoedas vai vir muita novidade ainda para vocês aguardem que vocês vão ter muita coisa interessante ainda nessa área aqui um grande abraço a todos vamos juntos tchau tchau